E agora com vocês, Ariberto Carlos 1.200 dólares para assistir Ariberto Carlos Especial Obrigado, obrigado a você, VHC Pagou 2.400 dólares para ver Ariberto Carlos Especial Obrigado, Dona Ruth Dona Ruth Pizza Cardoso Obrigado, 1.200 dólares E obrigado a toda essa galera, né? Sérgão, Sérgão Sérgão Grande do Sérgio Pop Que trouxe pra nós aqui a Banda Metrópole Que vai participar desse Ariberto Carlos Especial A Banda Metrópole que todo mundo já conhece É sensacional Nada melhor Nada melhor do que o dia após o outro De trazer um grande sucesso Da companhia Pop Sérgio Pop Mameloco Mameloco de Maringá E você vai acompanhar Aqui no Ariberto Carlos Especial Olha Jacques Chirá, muito obrigado Jacques Chirá Obrigado, ok, ok, obrigado Aí, muito obrigado Muita gente importante aqui Obrigado O programa O programa O programa Ariberto Carlos só está começando Mora, é uma brasa Música Música E ele vai ligar Tem cara de carranca Mas dá pra dar o bote Desligou na minha cara Que tristeza Chamei ela de princesa Ela pensou que fosse trote Que se dane É até melhor assim Eu vou ligar pra Dani Que ela é gama de mim Oi, Denisinha Lembra do animal? Não conheço ninguém com esse nome, tchau Deve estar com amnésia Vou pra letra E Dois, bota gato 69, bota 7 É a bola da Bete Elizabeth Dizem as mais lindas que ela é boa Alô Alô, a Bete está? Tá, mas não pode falar Ela tá com a boca cheia Eu tô comendo, rapaz Que azar Peguei na hora errada A hora da refeição é uma hora sagrada Meu caderninho telefone Parece cadáver Faz tempo que eu não como nada Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, onze Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o gancho Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, onze Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o gancho Letra E Ela arrisca ou não petisca? Alô, é da casa da Francisca? Ela se mudou Caçando o delegado de polícia Calma Tô fora, arrisquei da minha lista Muito tempo conheci a Dona Guta Com a coroa e chuta Como será que ela dá? Dona Guta, eu vou chamar Por favor, telefone Achei melhor de ligar Alô, aqui Tentei o H, o I e o J E até agora não arrumei uma gata L, M, N, O A cada lantra que passa eu me sinto mais só E, G, R, S, O, S, Socorro Já tô na letra X Meu caderninho, telefone já tá perto do fim E eu tô longe de um final feliz Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, onze Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no moço mas eu não me canso Tá na hora de afogar o gânsito Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, onze Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no moço mas eu não me canso Tá na hora de afogar o gânsito Ainda falta a letra Z Mas acabaram as fichas, o que que eu vou fazer? Disque sexo? Ah, qual é? Chega de conversa, o que eu quero uma mulher? Já sei, vou ligar pro 02 O Disque Informações não é nada errado nisso Informação, não sei se não Só queria informação, pode ser ou tá difícil Queria desculpar mas o telefone referente Esse número não consta no cadastro Vou ligar pra Zumira Mas nem adianta, ela nunca dá mole pra ninguém Mas eu já venho fora do alfabeto inteiro Quer que tenha levado o nome dela também Alô, Zumira, vai fazer o que hoje? Ah, não sei, vou pro cinema Banda esmola demais, o chão desconfia Essa mina deve tá com algum problema Chegando no local que ela escolheu Não sei o que lá do reino de Deus Olha o nome do filme Jesus Cristo Senhor é comédia Não é filme, o cinema acabou Virou igreja evangélica Que eu só te trouxe aqui E você comprar pra mim uma paga no céu Ai, mano, deixa disso Minha grana só vai dar pra te levar Pra ir rezada no motel Ai, Senhor Aonde eu me parar? Ah, relaxa, meu amor Ajoelhou? Então vai ter que rezar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso mas eu não me canso Tá na hora de eu fogar o grano 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso mas eu não me canso Tá na hora de eu fogar o grano Ai, detenção do cabelo Cala a boca, mulher Vem fazer um cano no pé dentro Vem cá, assim, ó Horário, rapaz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de eu molhar o biscoito Eu tô no osso mas eu não me canso Tá na hora de eu fogar o grano 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de eu molhar o biscoito Eu tô no osso mas eu não me canso Tá na hora de eu fogar o grano 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de eu molhar o biscoito Eu tô no osso mas eu não me canso Tá na hora de eu fogar o grano 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8